Como manipular a mente de um homem ainda hoje? Gente, ainda hoje vocês vão aprender isso, vamos lá? Olha só, eu quero que você se inscreva aí no canal, quero que você dá um like aí nesse vídeo pra mim, um joinha, e quero que você também vai lá no Telegram. Vou deixar o link aqui pra vocês entrarem e encontrar comigo lá no Telegram, combinado? Meninas, quais são as dicas aí que você pode colocar esse homem, então, pra te procurar ainda hoje? Quero trazer pra vocês, são ideias, tá? Que a gente pode tá fazendo aí no dia a dia pros nossos parceiros, vamos lá? Vamos lá então, meninas, as dicas pra você manipular a mente desse homem aí, tá? Uma das frases que eu acho que é interessante é você falar assim, tá legal, eu mesmo faço. Quando você quer fazer alguma coisa, que você pede pra ele, ou você ou convida pra fazer, e ele fala que não vai fazer. Aí você vai lascar essa frase aí pra ele. Tá legal, eu mesma faço. Ou eu mesma vou, né? Alguma coisa nesse sentido. Gente, o homem odeia esse tipo de frase. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai poder fazer nada, tá? Então, quando você fala essa frase, eles sempre, ou 90% deles, vão ceder a essa chantagem emocional. Você pode ter certeza, tá bom? É como você falar assim, amor, vamos fazer compra? Ah, não, não vou não, naquele mercado cheio. Então tá bom, pode achar que eu vou. Ele vai, como assim ela vai, né? Talvez ela até nem não fala nada, mas a hora que ele vê que você está se preparando pra ir, ele vai junto. Então a melhor forma de você fazer com que ele ceda, é levando essa frase pra ele, tá bom? Segunda dica, meninas. Faça a mãe dele ficar do seu lado. Gente, ó, dá uma pausa aí, dá uma trega, chega de brigar com a sogra. Agora é hora de trazer essa sogra pro seu lado, você entendeu? Porque, gente, o homem não resiste quando as duas mulheres mais importantes da vida dele reúne as duas e junta forças aí, se reúne e junta as forças pra manipular. Não tem jeito, ele vai ceder, por mais que ele não seja aquele filhinho da mamãe, né? Não é aquele garotinho da mamãe, mas é a mãe, é o que ele ama e ele vai acabar cedendo aos pedidos, né? A essa chantagem emocional. Então, minha flor, de vez em quando é melhor você trazer essa sogra aí pro seu lado, ó, pra você conseguir aquilo que você quer com o seu parceiro, tá bom? Terceira dica, meninas. Manipulação através da comida. Gente, vamos combinar o homem, o próprio homem, pela própria lei da natureza, os homens gostam de comer mais, parece que mais do que as mulheres, né? Não sei. Mas você sabe aquele prato que ele gosta, que ele não resiste, que você tem certeza que quando ele comer aquele prato ali, você pode pedir o que você quiser pra ele. Pois bem, sabe aquele negócio que você quer pedir pra ele, mas você tem certeza que ele vai falar não? Então, minha flor, seja inteligente. Seja inteligente, porque nós sabemos, ó, o homem, tá? Antes de mais nada, vem a comida, porque antigamente, vamos pensar, isso é através de pesquisa, tá, gente? Sou eu que tô inventando, não. Prendia-se o homem era pelo estômago, a mulher conseguia casar com o homem, quando ela apresentava, assim, os seus dotes culinários pra ele, né? Então, isso não mudou muito, veio só acrescentar o sexo, mas essa questão do estômago ainda é verdadeira. Então, você sabe, se eu pedir esse negócio pra ele agora, hoje, assim que ele chegar do trabalho, ou sem dar o que ele quer, é uma recompensa, é como se fosse uma recompensa. Ele vai falar não. Então, minha flor, você é muito inteligente, você prepara um jantar, você prepara até, às vezes, um vinhozinho, que ele gosta, acenda umas velas, sei lá, faz qualquer coisa lá, né? E faz o prato que ele é apaixonado. De repente, ele vai até perguntar, né? Ué, por que esse prato hoje, o que você tá querendo, alguma coisa assim, né? Mas espere se deliciar, tá? Aí, depois, você, com muita sutileza, você pede aquilo que você quer, tá? Ó, eu não vou garantir pra você que 100% ele vai ser dessa chantagem gourmet, né? Mas, eu acho que aí, uns 70%, 80%, você tem chance, viu? Então, pensa nisso. Quarta dica aí, meninos, pra você manipular a mente desse moço, coloque a culpa na biologia. É. Gente, o bacana é que nós podemos usar isso a nosso favor. Sabe aquela TPM, que você pode gritar, que você pode xingar, que você pode esbravejar, e que você pode também querer tudo do bom e do melhor, e até aquela coisa mais cara. Então, agora, você tem aí um álibi. Você tem, né? Por que que você tá fazendo isso? Amor, TPM. TPM, pronto, acabou. Não precisa nem explicar, tá? Então, é uma boa aliada pra você aí também, pra fazer com que ele ceda essa chantagem emocional, ou biológica, né? Quinta e última dica aí, minha flor, pra você, ó, manipular esse rapaz aí, esse moço que tá aí do seu lado, sabe? Que eles acham que são muito inteligentes, né, gente? Mas nós vamos lá e, ó, comece a derramar lágrimas. Gente, agora não tem jeito. Você vai ter que apelar pro choro. Sabe aquela hora, aquele dia que ele tá bravo, que ele tá nervoso, que você sabe que agora, poxa, realmente, dessa vez eu tenho razão, realmente, a culpa é minha, né? Mas você sabe também que não adianta você argumentar e não adianta você nem pedir desculpa. Agora tá de um jeito que agora, sei lá, estourou o cartão de crédito dele, né? Gastou demais, comprou aquela bolsa muito cara e o cara tá puto da vida, então agora não adianta a minha força. Sabe o que você faz? Cai num choro, deixa essas lágrimas escorrer, porque, gente, não adianta, essa é antiga, mas os homens cedem, porque ele não consegue ver uma mulher chorando. Quando ele vê você chorando, ele já pensa, meu Deus do céu, o que que eu fiz, né? A mulher tá chorando, o que que tá? Então ele fica desesperado. E aí, é hora dele se retratar, porque com certeza ele vai se retratar, ele vai vir e vai falar, não, mas tá bom, já foi, já aconteceu, também não é assim, também você não precisa chorar, não é? Eles não fazem isso. Então, minha flor, nós temos as ferramentas aí na nossa mão, tá? A gente manipula esse homem quando é a nosso favor, né? Quando as coisas não estão dando certo, você vai e usa essas dicas aí. Tá bom, minhas queridas? Ainda eu espero ter trazido essas ideias aí pra vocês, tá? Como que vocês podem fazer no dia a dia. E vou deixar uma coisa bem bacana aqui pra vocês, que é uma técnica do aperto e solta, que também é uma técnica de manipulação. Só que é uma técnica sexual. É, sabe aquele dia que seu parceiro também não tá querendo ceder àquilo que você quer? Que seja um passeio, que seja uma compra, que seja qualquer coisa. Você vai lá e namora com ele, faz um sexo bem gostoso com esse parceiro, e aplica essa técnica aqui, que é a técnica do aperta e solta. Você vai apertar a sua vagina nesse pênis. Ó, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta, ele vai ficar louco e vai fazer tudo que você quiser, tá bom? Eu vou ensinar essa técnica pra você através de uma aula que eu deixei gravada aqui. O link tá aqui pra você ir lá no vídeo e assistir essa aula que eu gravei especialmente pra você e totalmente gratuita. Tá bom, minhas flores? Então é isso, meninos. Sucesso aí pra vocês, tá? Com essas dicas, sucesso aí com a técnica que eu tô deixando pra vocês. E muito obrigada, um beijo pra vocês e até nosso próximo encontro. E até nosso próximo encontro.